No capítulo 4, Pensamento e Objetivo, o James Allen diz que nós precisamos ter alguma meta para que a gente consiga ser mais otimista. Por exemplo, quando a gente tem um foco, o meu objetivo é fazer uma pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ok, fazer uma pós-graduação é caro, então eu vou me alinhar, eu vou me planejar para que eu consiga juntar dinheiro para estar fazendo essa pós, até porque eu sairia de estado, eu arcaria com as minhas contas e a gente sabe que hoje viver no Brasil não é barato e ainda mais quando a gente assume um compromisso como esse. Então a minha meta, o meu objetivo é isso, fazer minha pós-graduação em outro estado, em outra cidade. E o que isso influencia na minha vida? Isso é um motivo para que eu levante todas as manhãs, para eu vir para o meu trabalho, para eu estudar. Então essa meta, esse foco me instiga a ser uma pessoa melhor. Quando você não tem um objetivo, você não tem uma ambição, um motivo para sair da cama. Até porque quando a gente se sente meio perdido, o que é normal nas nossas vidas, a gente tem momentos que não temos algo estabelecido, a gente fica muito se martirizando. Então a gente não encontra motivos para sair da cama, a gente não tem nenhum comprometimento nem com o nosso corpo, nem com a nossa rotina. Então por isso que o nosso objetivo tem que estar alinhado com o nosso pensamento. Essa é a importância de um objetivo, porque o objetivo vai fazer com que você queira sentir-se uma pessoa melhor todos os dias. E criar esse hábito vai fazer muito bem para você e para as pessoas à sua volta. Então no capítulo 4, o James Allen diz isso, que a gente precisa estar alinhado com o nosso foco, com o objetivo. Porque não adianta só a gente exalar positividade e não ter nenhum motivo para isso. A positividade não tem que ser bem para os outros, mas também para você, para mudar a sua vida. Então vamos lá.